Deus tá no controle mesmo que pareça incerto Caminha na contramão, é divergente na opinião Mas permaneça, vai dar certo Pode durar a noite inteira, mas no amanhã a alegria virá O choro pra Deus são palavras, o improvável Deus mesmo fará Deus tá no controle de tudo, Ele sabe bem o que faz Mesmo que pareça insolúvel, em frente não desista jamais Peça a Deus em oração, chore o que tem pra chorar E quando você chora para Deus, o seu gemido são palavras Há um anjo que está enxugando e levanta a Deus as suas lágrimas É questão de tempo sua resposta É questão de tempo pra chegar É no tic tac, dos minutos, do bom dia, dos segundos Sua vez não vai chegar Pode durar a noite inteira, rar Mas no amanhã a alegria virá O choro pra Deus são palavras, o improvável Deus mesmo fará Deus tá no controle de tudo, Ele sabe bem o que faz Mesmo que pareça insolúvel, em frente não desista jamais Essa luta tem duração, o tempo de Deus vai chegar Peça a Deus em oração, chore o que veio pra chorar E quando você chora para Deus, o seu gemido são palavras Há um anjo que está enxugando e levanta a Deus as suas lágrimas É questão de tempo sua resposta É questão de tempo pra chegar É no tic tac, dos minutos, do bom dia, dos segundos Sua vez não vai chegar É no tic tac, dos segundos, do bom dia, dos segundos Sua vez não vai chegar É no tic tac, dos minutos, do bom dia, dos segundos Sua vez não vai chegar É no tic tac, dos segundos, do bom dia, dos segundos Sua vez não vai chegar